Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. 84 leitos, sendo 43 clínicos e 41 de UTI, todos ocupados. Diariamente, um grande número de ambulâncias se dirigindo a outros municípios, sempre dependendo que o sistema de regulação do governo estadual indique a direção da unidade hospitalar, com possibilidade de receber mais um paciente de Teresópolis. Ainda não há um número oficial de moradores locais internados em outros municípios. Mas os comboios diários de ambulâncias saindo da cidade indicam que o sistema de saúde de Teresópolis entrou em colapso. Na semana passada, a lista de pacientes transferidos tinha 24 nomes. Na segunda, o prefeito Vinícius Clausen se reuniu com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e definiu novas medidas para enfrentamento à Covid-19 na cidade. Entre elas, a promessa de abertura de 10 novos leitos de UTI no Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, ainda nesta semana. Além da possibilidade de abertura nos próximos dias de até 30 novos leitos clínicos, a partir da reestruturação do atendimento na UPA, no Serviço de Pronto Atendimento do Tiro de Guerra e na Beneficência Portuguesa. Ainda segundo divulgado pelo gestor no final da tarde, será feita a compra emergencial de novos testes do tipo antígeno, que tem resultado em 40 minutos, com maior confiabilidade e que permitirá o início imediato do tratamento e do isolamento do paciente. Estamos na UPA de Teresópolis, são várias ambulâncias e a situação é crítica demais, é crítica demais a situação no município serrano do estado do Rio de Janeiro. Situação complicada demais, aumentou o caso de Covid e agora vai sair um comboio aqui direto da UPA de Teresópolis em direção ao Rio de Janeiro. Para você que chegou agora, estamos em Teresópolis, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, trazendo as informações. Você está acompanhando, vai sair um comboio agora com pacientes de Covid-19. São pessoas que estão precisando de atendimento e que infelizmente no município de Teresópolis os leitos já estão 100% ocupados. Então, nesse momento, agora vai sair aqui as ambulâncias em direção a Duque de Caxias. A informação que a gente tem é que essas ambulâncias estão saindo. São cinco ambulâncias e outras ambulâncias já saíram também em direção ao Rio. Então, olha só. A primeira lá, a segunda aqui, a terceira, a quarta, a quinta ambulância saindo daqui da UPA de Teresópolis em direção ao Rio de Janeiro. Meu Deus do céu! Misericórdia, Senhor! Olha aí! Olha que situação, hein! Olha aí! Olha só! Saíram nesse momento cinco ambulâncias. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site